Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Vídeo novo começando aqui no canal da forma, aliás, o canal da forma tá pesadão, tá cheio de conteúdo novo E em 2020 a gente tem ainda mais novidades pra chegar, uma repaginada aqui no canal Então vamos primeiro assistir esse vídeo que vai começar agora E na sequência não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que você espera de nós neste ano novo maravilhoso, fechou? Tamo junto, aperte o play, 3, 2, 1, valendo! Eu sempre erro esse 2 aqui, repara aí depois, vai! Leva, leva, leva! Leva também o meu amor Leva, leva! E vamos juntos na avenida É carnaval salvador Oh leva, leva! Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval salvador Minha pequena Eva, o nosso amor na última astronauta Além do infinito eu vou voar, sozinho com você E meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu E é o fim da aventura humana na Terra Sua dor e você será Vamos aí! Ai, 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 bora vencer Ai, 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 bora vencer Galera, tô aqui com o Felipe da banda Eve, ele acabou de sair do show Por sinal, um show muito incrível que você acabou de ter pra gente aqui Nunca vi a galera tão animada, principalmente porque pra nós É o primeiro show no Trio Elétrico E pra você, conta pra gente como foi fazer pela primeira vez pra gente Um show aqui no Trio Elétrico É muito especial porque a gente vê que é o primeiro contato ali com o trio Então a galera fica assim, caralho, que negócio louco é isso aí e tal E começa a acompanhar o trio É uma experiência única pra rapaziada E a gente fica muito feliz, muito honrado em poder proporcionar esse momento pra eles E você sabendo que você vai encerrar agora a temporada de shows desse ano com o trio em si Qual que é a sensação de saber que tá encerrando shows com essa galera que curte as músicas Não são novas, mas pra gente é super incrível Sentimento de saudade já, né? Porque foi incrível, fizemos 11 shows aqui E foram 11 encontros, 11 conexões E a gente viveu momentos inesquecíveis aqui Não só pra eles, porque é diferente você viver Porto Seguro E viver toda essa experiência aqui Como você falou, são várias primeiras experiências, né? Como trio, como primeira viagem pra Bahia e tal E sentir essa energia foda de Porto Seguro Então é sentimento de dever cumprido E de muita saudade também que chegue logo a próxima temporada pra gente estar junto novamente Tudo bem, prazer, Mare Prazer, meu Olá, bom dia 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 São cantantes de Aje, né? Aje Meu tio tem em Argentina uma banda de Aje Sério? Sim Caramba Sim Sou um pouquinho Sou um pouquinho? Sou um pouquinho Sou um pouquinho Sim, entendi Manda um abraço pra ele lá e quero conhecer Quero conhecer a banda do teu tio Que é pra você dar um abraço aí Ai, sim, brasileiro na Argentina, muito lejos Sim Obrigado Te traigo até o Brasil Eu não tô aqui desde o começo, então não sei se já te perguntaram isso, mas como é? Você fala muito bem em português, mentira Não, 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 não Eu aprendi muito rápido, muito rápido Até esqueci a pergunta, calma Amada Amada Que geralmente a gente não tem tanta oportunidade de estar tocando E de mostrar a nossa música baiana, né? Então é como a gente tava conversando Às vezes é o primeiro contato deles com o Axé, com a música baiana, com o trio elétrico Então é muito bom a gente introduzir essa energia na vida deles E o mais legal é que lá na frente a referência que eles vão ter de música baiana vai ser o Evan Então pra gente é um público importantíssimo Essa conexão é muito importante pra gente Principalmente aí a longo prazo Eu vou falar Pra gente finalizar a semana que vem Daqui na verdade dois dias a gente tem o último show da Banda Eva com a forma em 2019 Eu sei que esse cara aqui é inspirado também, tem boas mensagens pra passar Então manda um recado pra galera que tá se formando, que vem pra cá no que vem A galera jovem aí que tá prestes a desbravar a vida Galera, venham pra Porto Seguro viver a melhor semana da vida de vocês É incrível essa energia aqui desde quando você pisa no aeroporto Eu tenho certeza que vai começar a rolar aí uma ansiedade muito grande Venham de coração aberto e venham pra se divertir Pra poder viver momentos inesquecíveis aqui que você vai levar pra toda a vida aí Vambora, tô te esperando aqui Bora, vem com a forma, muito mais do que você imagina Quando quiser vir também a gente vem no seu lugar e fica tranquilo De volta, tá? Valeu, tchau Felipe, obrigado É isso aí, espero que você tenha curtido este vídeo Não se esqueça como eu disse de deixar aqui no comentário O que você espera pro canal da forma nessa novidade nova que está chegando Não se esqueça também por favor de se inscrever De deixar um like, de compartilhar com um amigo Tamo junto e até o próximo vídeo Tchau